Meu Benzinho Meu Benz balança, meu Benz balança pra lá e pra cá Mandei fazer um sombrado na beiradinha do mar Tem terraço com balanço pra noitões se balançar Eu tenho assunto bonito pra você quero contar Balança, meu Benz balança, meu Benz balança pra lá e pra cá Mandei fazer uma barca pra nós ir juntos passear Na noite de luarada nós vamos em arco mar As ondas vem de mansinho pra barquinha balançar Balança, meu Benz balança, meu Benz balança pra lá e pra cá Balança, meu Benz balança, meu Benz balança pra lá e pra cá